Era uma mulher que não tinha, senhores jurados, os princípios que nós conservamos, preferiu abandoná-los, preferiu abandoná-los, foi uma opção, infeliz, depois, sim, ele tinha o direito de matar, não, não sustentamos o direito de matar, não suponho ninguém que eu vinha sustentar o direito que tem alguém de matar, não, não, eu tenho o direito de explicar, de compreender um gesto de desespero, uma explosão incontida de um homem ofendido na sua dignidade. A dignidade livre, libertina, depravada, senhora jurados, desgraçadamente, fez uma opção, fez uma escolha, veio para o Rio de Janeiro, eu pergunto a senhora que eu concedo, não sei se são mães, mas abandonariam uma criança de três crianças, uma pequenina de quatro anos, para vir daquela vida, que tem aqui um promotor, que dá um parecer também aqui, mas ela pede para ir à Europa, que faz as mais cantentes críticas ao seu comportamento. Então, este explorador, este marcou, este sugador de dinheiro, este homem, botou 68 mil cruzeiros para o seu modelo também, botou. Em 800 depositados por ela. Então, senhores jurados, ele não sabe, também não tem prova de fazer o jurado jurado. Claro, se não vai contar dela. Não, conta do conjunto, conjunta, ela conta conjunta, depois, dela, dessa época, depois ela conta conjunta, que quando ele depustou, não era conjunta, não, quando ele depustou, era só dela, era só dela, portanto, ele deu o dinheiro a ela, na hora, ele deu o dinheiro a ela, é que ele negar o sol, é que ele negar a indigência, é acusar a qualquer preço, senhor jurado, porque negar a indigência, é negar a indigência, senhor jurado, nunca imaginei que o jurado jurado, você é capaz de negar o sol, tentar tapar o sol com a pedra, não é possível, não é possível. Se está escrito, se está escrito, não está, não vale, isso não vale. Ele depustou, não, então fica assim, a fazer uma manobra diversionista, dizendo que ela depustou mais. E daí? É só somar. E daí? E daí? E daí? E daí? Ele não trabalhou um dia? Um dia? Um dia? Um dia? Bebeu o seu pão? Eu peço a vocês, senhoras e senhores, os meus colegas tiveram a gentileza e me colocaram, porque era um dia para mim, último da minha carreira, então me proporcionaram, me proporcionaram, esperamos o final. Se vossa excelência cometer um crime, eu vou depender vossa excelência, mas está certo que ela está aí? É a única vez que ela tem isso, se você quiser me levar, se eu for na outra vez, faça isso. Então aí eu vou depender o colega, o filho do meu velho, o mestre Larisquevá. Comendo, né? Comendo, né? Comendo, durante cinco anos, disse isso, se despediu do júri, e disse ao meu último júri, durante cinco anos. Eu peço a parte que se controle, eu peço as partes, eu não aceitamos, calma. Respeito, eu exijo, eu também, doutor, eu também exijo, doutor, a justiça pública exige, exijo, respeito. Eu também, doutor, e pronto, está acabado, eu exijo. Qual a palavra, defesa? Não será a teatralidade de uma acusação de última hora. Nem a mesma sem, que foi posta, tentando impressionar o júri. Com um discurso inocupado, que se levará à cadeia um homem desgraçado e infeliz, que deve a suprema infelicidade de conhecer na vida um amigo. Não desejo, para nós, sustentos, nem para meus filhos, que isso sustentá-lo. Jurados, veem-lhe o que se disse com aquela ênfase, com aquela voz portentosa que herança de seu pai. Que essas empregadas respeitáveis, que vieram para os altos cabresteados por uma silva-bradão, para infanar o véu, não se disse ao júri que fazem parte dos motéis da barra da Tijuca. Jurados, procurei cumprir o meu dever, de velho, mas como é que eu não sei. De fato, foi um risco que eu assumi. Outra vontade da minha partida é estar toda presente. E eu saio realmente dessa segunda, pedindo-me-der, esperando que o júri, senhor jurado, que aí não são um abdôminho. Jurados, julgai. Eu confio na vossa consciência. Eu confio na vossa justiça. Eu sempre confiei no tribunal, no júri, no meu país. E hoje, esse, o meu país, no júri, está representado pelos jurados da cidade de Caboche. Absolvei os jurados. E tem respeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.